Quando o sol acorda a cidade, ele já está pronto. É companheiro de quem quer começar o dia bem informado. E é assim há um século. Ler as páginas do Jornal do Comércio é a tradição para muitas famílias. O jornal, para mim, é um ritual. Eu tomo meu café, olho se o jornal chegou, se não chegou, brigo com todo mundo. Então, é indispensável o Jornal do Comércio para mim. Mas para chegar até o leitor, um time de profissionais trabalha duro para imprimir credibilidade e qualidade em cada página. O sistema Jornal do Comércio tem hoje em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil, uma marca muito clara de credibilidade. E ela é muito forte no jornal, mas é absolutamente também presente na rádio, na televisão e nos nossos produtos digitais. Na central de conteúdo do Sistema Jornal do Comércio, os profissionais da internet, da TV e do rádio se unem aos jornalistas do jornal impresso. Cem anos depois da primeira edição, em 1919, a palavra de ordem é integração. A integração hoje dos veículos do Sistema Jornal do Comércio, ele é um imperativo de vários aspectos. Mas ela é principalmente imperativo do ponto de vista do consumidor de informação. Ele escolhe a plataforma onde ele quer consumir essa informação e nós entregamos a informação. Se a opção dele for pela plataforma rádio, televisão, impresso, digital, rede social, nós estamos lá. A marca Jornal do Comércio está presente em todas as plataformas. Em tempos de fake news, a dedicação é grande para checar cada informação. Afinal, o comprometimento com os fatos e com o desenvolvimento de Pernambuco faz parte da missão do Jornal do Comércio. Completar 100 anos com um jeito jovem, cheio de energia e muitos planos para o futuro. Um desafio e tanto, né? O Jornal do Comércio conseguiu. Superou todos os obstáculos ao longo do caminho. Crises econômicas, a censura dos anos da ditadura. Ao longo dos anos, foi preciso se reinventar várias vezes. Ivanildo Sampaio foi diretor do Jornal do Comércio por quase 30 anos. Ele assumiu o JC logo depois de uma crise que quase levou o Jornal à falência e o tirou das bancas por 40 dias. O ano era 1987. Para reingueir o Jornal, foi preciso escalar um time com os recursos que podia. Quando eu assumi, eu não tinha com quem trabalhar. Então, o que é que eu fiz? Eu fui na universidade, falei com os coordenadores de curso, perguntei quais eram os melhores alunos do último ano, do período do último ano. E me deram o nome dos melhores, mais talentosos. E eu os convidei para vir trabalhar no Jornal do Comércio, ainda estagiários. E alguns, eu até burlei a lei, para o bem, para se apagar mais do que a lei mandava. E eu consegui trazer uma equipe muito talentosa, muito talentosa de jovens. Até hoje, o sistema Jornal do Comércio ajuda na formação dos novos jornalistas. Para quem vive o Jornal do Comércio, comemorar 100 anos é reforçar que o jornalismo é essencial numa sociedade democrática. Uma ferramenta indispensável de denúncia e fiscalização do que é de interesse público. Quando você pega um jornal e presta pela qualidade da informação, que tem profissionais comprometidos com isso, você continua tendo relevância, seja quantas mídias novas apareceram, quantos meios de distribuição de conteúdo apareceram. E não seria possível seguir até aqui sem que alguém acreditasse na importância da imprensa para o Estado. João Carlos Paz Mendonça, empresário, visionário, que investiu na ideia de manter viva uma peça que considera fundamental na imprensa pernambucana e nacional. Nossa obrigação, nosso dever é servir à sociedade. Nós não temos que servir a alguém além da sociedade. Nós não somos nem governo, nem somos oposição, nós somos sociedade. Então isso, continuamos esse tempo todo fazendo isso, procurando aprimorar para cumprir o nosso papel. Servir Pernambuco, servir o Nordeste, servir o Brasil, mas o objetivo nosso é a sociedade. Ao longo de 100 anos, o JC acumula prestígio e muitos prêmios. Se o passado foi marcado por superações e conquistas, o presente é feito de desafios. Quanto ao futuro, uma certeza. A de que a missão de contar e fazer história vai permanecer. O que a gente pode dizer em relação ao Jornal do Comércio é que eu não sei exatamente qual será nem como será o futuro. Eu só posso te dizer uma coisa e digo aos leitores e aos nossos telespectadores é que nós estaremos lá. Não dá para desenhar o futuro, mas dá para dizer o seguinte, o Jornal do Comércio vai estar lá. de desistir nunca. Nós temos que partir, temos que modernizar, temos que lutar e por isso nós contamos com uma equipe muito boa. É o que nós estamos fazendo. Nós sabemos das dificuldades que enfrentamos, mas estamos dispostos a fazer um trabalho realmente forte para que o Jornal do Comércio e todo o sistema sobreviva dentro de uma tecnologia atual e que venha a servir aos seus leitores, aos seus telespectadores, aos seus ouvintes. Porque nós não somos só um jornal, nós somos um sistema.